Bom dia a todos, espero que todos tenham um ótimo sábado, bom rever a todos por aqui, Martinha, Silvio, Patrícia Caetano, querida, Sônia Carvalho. Hoje temos um primeiro começar pedindo desculpas pelo atraso, como a Luciana Chimenez falou, a China é um pouquinho longe, então a gente teve que diminuir um pouco em cortar a distância, mas estamos aqui hoje com um grande convidado, que a gente tem muito prazer, muito orgulho em receber, o professor Shen Heiang. Professor Shen Heiang, é um prazer recebê-lo, uma grande satisfação tê-lo conosco no Tiaços. O senhor falou que é o teu primeiro contato com um grupo brasileiro, com um grupo junguiano brasileiro, o que nos deixa bastante honrado em termos desse privilégio. Eu vou apresentar o senhor de maneira formal. O professor Shen Heiang é PhD, professor de psicologia na Universidade da cidade de Macau e na Universidade Normal do Sul da China. Ele é analista junguiano pela IAP, também terapeuta de Sandplay, presidente e fundador da Federação Chinesa de Psicologia Analítica e Terapia de Sandplay. O professor também Hei Heiang é o principal organizador da Conferência Internacional de Psicologia Analítica e Cultura Chinesa. Ele é palestrante das Conferências Eranos e da Fei Lecture, editor-chefe da tradução chinesa das obras completas de Carl Gustav Jung, editor-chefe do Jornal Chinês de Psicologia Analítica e principal organizador do projeto Jardim dos Corações e da Alma. Professor Hei Heiang, é um prazer recebê-lo. É uma grande alegria tê-lo conosco, tentar encurtar essa distância entre a China e o Brasil. Espero que seja uma ótima oportunidade de troca e de intercâmbio aqui entre nós, que possa ser a primeira de várias. Sinta-se bem-vindo. A palavra é do senhor. Oh, sim. Bem-vindo. Muito obrigada e bom dia para vocês, porque aqui na China é nove horas da noite. Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada, Isa, pela tradução. Minha voz está ok? Vocês estão me ouvindo bem? Desculpe, eu não vou poder projetar o PowerPoint, então acho que a Luciana pode me ajudar, por favor. Para começar, muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra para mim, é um prazer estar aqui. O título da minha apresentação é o nome de Jung e a cultura chinesa, o conhecimento do coração e o coração da psicologia. Recentemente, eu fiz uma apresentação em Eranos, que foi agora em abril, Jung e o livro vermelho, e eu falei sobre o conhecimento do coração. E na conferência, em busca do livro vermelho na alma moderna e nas condições pós-modernas. Então, Jung, nos seus últimos anos, ele frequentemente considerava todos os perigos do mundo. E ele fala, né, o mundo está pendurado por um fio muito firme, e esse fio é a alma humana. Ele também disse que nós precisamos de uma maior compreensão da alma humana, porque o verdadeiro perigo que existe é o homem em si. Ele é o grande perigo. E nós, infelizmente, não estamos conscientes disso. Nós não sabemos nada sobre o homem. Aliás, sabemos muito pouco. A sua psique deve ser estudada, porque nós somos a origem de todo o mal que está por vir. E o analista, como analista junguiano, eu acho que Jung está falando para nós a respeito do tempo presente. Com toda a pandemia, com todos os problemas da guerra, agora que estamos enfrentando entre a Rússia e a Ucrânia. Nós sabemos que essa questão da alma que está no coração, isso tem um eco para todos nós. Próximo, por favor. Essa imagem, essa foto, é a última conferência que nós tivemos em Viena. Para essa convenção, nós falamos dos seguintes tópicos. Jung é a cultura chinesa. Nós falamos sobre Jung e também a psicologia e a cultura chinesa. A segunda é o do conhecimento do coração. O conhecimento do coração é o que ele busca nos seus livros vermelhos e nos livros negros. E a terceira parte foi a do coração da psicologia. Próximo slide, por favor. Eu publiquei um livro, como vocês podem ver aqui, a capa, a direita. Três anos atrás, cujo título foi justamente Jung e a cultura chinesa. Ficou com seis capítulos e todo esse livro foi publicado em chinês. Justamente, o título é uma indicação que pode mostrar essa discussão que eu apresento na introdução. Jung e a cultura chinesa. Eu também falo sobre a compaixão de Jung pela cultura chinesa. O destino de Jung é a cultura chinesa. Como analistas jungianos, nós sabemos do interesse de Jung e de Richard Wilhelm pela cultura chinesa. Ele levou o I Ching para o conhecimento dos europeus, que foi como Jung entrou em contato. Nós temos também o capítulo I, que fala sobre a compaixão de Jung pela cultura chinesa. Cada capítulo é dividido em algumas partes. A primeira parte é o destino de Jung e a cultura da cultura chinesa. Richard Wilhelm escreveu um artigo muito interessante, onde ele fala que eu conheci Jung na China. Jung nunca esteve na China, mas ele diz que ele tinha um sentimento de que ele conheceu o C.G. Jung naquele determinado local. Nesse artigo, ele fala sobre isso. A segunda parte desse primeiro capítulo é a atmosfera chinesa na casa de Jung. Dentro do cômodo de estudos de Jung, a casa de Jung, todo, todo... Artefatos chineses, de deusas e deuses. E dentro da biblioteca, ali, nós tinha um pequeno quarto, um pouco secreto, onde ele guardava um outro artefato chinês dentro desse quarto secreto. E também na mesa, onde ele estava sentado, tem uma estátua de Buda da China. E depois temos também os livros. Nós temos, por exemplo, vários volumes, 15 volumes. 50 volumes sobre a cultura chinesa, incluindo o I Ching, sobre o Budismo, sobre o Taoísmo. Vários livros que contribuíram para essa atmosfera chinesa na casa de Jung. E a terceira parte, nas imagens chinesas, no coração de Jung. Por exemplo, no jardim, tem um Pingou Chi, belíssimo, chinês. Como nós sabemos, tem uma história muito interessante do dia. E uma noite, Jung gostava de ler os seus livros dentro desse jardim, perto desse chin. O que ele tinha, que era um outro Chi, que os alunos de Kusnacht compraram para Jung, que ele também colocou no jardim, e está lá presente até hoje. E embaixo do Chi, tinha uma escrita que Jung colocou em chinês, numa pedra. E essa pedra e todo esse objeto é um memorial de Tony Wolff. Que é um costume da cultura chinesa de fazer esses memoriales. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Aqui nós temos o capítulo 2. Um tópico que é a conversa entre Jung e Richard Wilhelm. Conservação do confucionismo. Isso é justamente para proteger o confucionismo. Então, nós temos três partes também. A primeira parte é de Richard Wilhelm, que tem esse artigo, onde eu conheci Jung na China. Nós temos Wilhelm dentro do coração de Jung, que é um outro top, uma segunda parte desse capítulo 2. E nós temos também algumas considerações sobre memóriações e reflexões, autobiografia. Wilhelm, ele faleceu nos anos 30. E todos nós temos também toda essa parte do memorial feito na China, em homenagem ao Wilhelm. Jung disse que o destino da cultura chinesa e de Wilhelm era justamente tentar construir essa ponte entre o Ocidente e o Oriente. Isto é, ambos, na verdade, teriam esse destino, de construir essa ponte. E o capítulo 3, que é do Jung e o I Ching, é muito interessante. Jung, ele entrou em contato com o I Ching antes de conhecer o Wilhelm. Mas Jung falou que, francamente, ele não tinha conseguido entender muito bem. Ele tinha lido a tradução do Liard em inglês, mas ele não conseguiu entender muito bem. Ele conseguia ler as palavras, mas não conseguia entender o sentido. Então, em 1920, ele conheceu o Wilhelm na Escola de Sabedoria, na Alemanha. E ele conheceu o Wilhelm dentro do clube judeu. E Wilhelm já estava em contato com o I Ching. E o interessante é que Jung, ele resolveu perguntar a Wilhelm para dividir aquelas questões, as temáticas, em imagens. E como que ele poderia, de certa forma, conectar com a psicologia todo esse conhecimento. Então, nós sabemos que Jung estava publicando o livro Os Caminhos Psicológicos, e um dos temas desse livro é a psicologia da individuação. Então, Jung falou depois, que tudo o que ele estava discutindo nos anos precedentes tinha se tornado verdadeiro. Então, o Wilhelm teve essa contribuição. E depois também nós temos a segunda parte, que é o encontro de Jung com o I Ching. Através de Wilhelm, que é onde ele aprofundou, e a segunda parte é a I Ching e a análise junguiana. Para Jung, e podemos incluir também Freud em algumas instâncias, e também alguns estudos da psicologia profunda como um todo, nós temos uma mensagem, por exemplo, das interpretações, através das interpretações dos sonhos, da imaginação ativa, e também do trabalho com o inconsciente. Mas para Jung, e até mesmo para Freud, o trabalho com o I Ching é um caminho muito importante para... É, não é uma compreensão racional que o I Ching nos dá. Nos dá uma compreensão muito mais profunda. Recentemente, em Eranos, eu falei que nos últimos anos de Jung, ele não estava muito satisfeito apenas com a imaginação ativa, ou a interpretação dos sonhos. Ele queria ir além. Ele queria ter uma mensagem, ele teve uma intuição de uma mensagem sobre a presença do coração, da psicologia do coração. Nós sabemos que, em 26, Jung visitou os Estados Unidos e teve muitas conversas ali sobre as diversas funções do coração. E, mais tarde, nós soubemos dessa história. Então, ele, de certa forma, intuiu essa mensagem. Isto é, que isso estava relacionado também com a produção dos livros negros como sendo uma possibilidade do conhecimento através do coração. Jung foi esse pensador maravilhoso. O coração tem as suas razões. Que a razão pode nunca conhecer, né? Então, nós podemos ver que Jung, nos livros vermelhos e nos livros negros, ele realmente tenta chegar ao conhecimento do coração. E, quando ele chega até o conhecimento do coração, ele tenta, sim, ir além intuitivamente captar a mensagem e a compreensão da situação, não com os olhos, com os ouvidos ou com a boca, ou com a sua mente, mas tentar absorver o sentido real. Então, eu, nessa última semana, eu participei de um debate sobre essa mensagem intuitiva que Jung estava, de certa forma, recebendo e tentando passar. E que passaram também pelo conhecimento do Ixin. Jung, em 1933, Jung fez a sua primeira apresentação em Éranos, onde ele apresentou estudos sobre o processo de individuação, uma apresentação maravilhosa. Mas as nove imagens que estavam presentes nessa primeira apresentação de Jung em Éranos são imagens são nove imagens que foram pintadas, mandalas. Ele deu o nome de girassóis, que eram girassóis, eram imagens da Idade Média. E, na verdade, também eram hexagramas do Ixin. E, alguns anos atrás, eu entrei em contato de novo com essa apresentação e vi isso. E a última apresentação que Jung fez em Éranos, 1956, com o título de Sincronicidade, onde Jung falou claramente, a sincronicidade, na verdade, é um... apresentação de fatos e eventos não causais, mas ele conhecia as relações entre esses eventos. E ele já estava também falando sobre o Ixin. É claro que Jung conheceu Einstein e conheceu outros, como o Paul e que teve muita contribuição na formulação desse conceito da sincronicidade e do desenvolvimento desse conceito. Próximo. Próximo slide. Desculpa, eu deveria fazer isso sozinho, mas tive alguns problemas aqui com o computador. O capítulo 4 é sobre Jung e o Tao. Tao, em chinês, é um termo, um conceito muito importante e muito frequentemente... Eu sou o editor-chefe das obras completas do Jung aqui na China e, além das obras completas, nós tentamos mostrar e editar também outras obras para que a gente possa estender as obras completas de Jung. Então, por exemplo, de 1921, o livro O Caminho Psicológico, é a primeira vez que nós tentamos se trabalhar com essa imagem e ali ele menciona sobre o Tao. Nesses 81 capítulos, Jung citou o Tao em torno de 50 capítulos. Qual era o significado do Tao para Jung ou para a psicologia analítica? Jung tenta encontrar um modo de resolver essa... o conflito entre as necessidades da consciência e as necessidades do inconsciente contra o conflito entre o Yin e o Yang. Ele tenta encontrar uma forma de integrar esses opostos. E, para Jung, o Tao é um caminho importante para integração ou para ir além do conflito entre os opostos. E Jung, com frequência, usava essa linguagem enantiodromia, isso é, que tem que lidar com esses opostos. E Jung, de certa forma, pensava que o Tao seria essa ferramenta secreta. Então, Jung falava do Tao, do sentido, que seria o caminho e o significado, o sentido. Jung, na verdade, ele explorava muito essa linguagem. Nós podemos ver isso. Há alguns anos, atrás, a família publicou um livro sobre a arte de Jung, onde estavam ali todas as imagens, suas pinturas e desenhos de Jung. Ali tem uma imagem de Jung, onde ele estava fazendo uma escrita em chinês. nós fizemos a tradução também desse livro. E temos também para o memorial de Siji, uma originalmente em chinês. Então, Jung disse que o Tao é muito difícil de ser compreendido no Ocidente. Os primeiros missionários ocidentais na China, eles tentaram entender, compreender. Mas Jung, ele gostava muito da tradução do Wilhelm, do Tao, o caminho e o significado. A segunda parte fala sobre o segredo da flor de ouro, que Richard Wilhelm traduziu para o alemão. é uma história muito bonita. Então, em 1927, Jung entrou em contato com essa obra pela primeira vez. Na verdade, esse é o poema da vida. E ele, de certa forma, até ali que ele retirou o personagem do Philemon, para a sua imaginação ativa durante a criação do livro vermelho. Então, ele tentava, de certa forma, tentava fazer uma imagem dessa figura. Mas, alguns anos mais tarde, Jung pintou a janela da interioridade. E, depois disso, ele fez a sua última mandala. ele escreveu isso nos livros de Vermelho, onde ele fez a sua última mandala, onde ele tentava encontrar um significado para o processo de individuação. Mas a última está dentro do castelo dourado. O castelo dourado, ali, onde ele terminou a sua última mandala, onde ele estava ali pensando nas suas salas, na sua biblioteca. Mas, quando ele pintou essa mandala, o que nós vimos ali é que estava tudo em torno. Eram caracteres ou imagens chinesas. Alguém bateu na porta, ele abriu a porta e tinha ali, ele estava vendo, viu o livro Segredo da Flor de Ouro. E o reconhecia, né, sabia da sua pintura ali do castelo dourado? E ele percebeu que ali tinha uma sincronecia, cidade. Então, o Segredo da Flor de Ouro estava trazendo a sua mensagem sobre a importância da sua imaginação ativa ali. Isto é, e também o significado do self e da individuação. E depois, no capítulo 4, tem o terceiro tópico, que é tal alquimia e imaginação ativa. porque, mais uma vez, Jung considerava uma ferramenta secreta os 14 volumes todos, né, relacionados à alquimia. E, dentro do, nós temos o quarto volume, nós temos o último trabalho, o último escrito de Jung. Isto é, onde ele fala tudo foi feito, e mesmo depois disso, dentro dos termos da alquimia, que foram, de certa forma, completados, né, aqui nesse trabalho. depois, no capítulo 5, também é relacionado a Richard Hillhub, o último capítulo, eu tenho o livro Black book behind me. Os livros vermelhos, livros negros. 1959. Isso é de escreveu. Isso é de 1959. 1959. Sim, aqui no epílogo. Ele começou com Richard Wilhelm, com o segredo da flor de ouro, mas depois ele voltou sozinho com o seu processo durante tantos anos. Esse, digamos que esse seria o, ele de certa forma voltou para essa outra realidade, como se fosse um despertar, e ele começou a trabalhar na elaboração do livro vermelho e o trabalho com alquimia. Então, se nós lermos o segredo da flor de ouro, nós podemos ver que tem muitas pinturas dos deuses antigos, e é todas elas, de certa forma, imagens que nós podemos ver no segredo da flor de ouro. E que ele via nas suas imaginações ativas. E depois nós temos o capítulo 5, que é em Jung e o Budismo. Budismo é da Índia, nós sabemos. Mas quando o Budismo chegou na China e teve todo um novo desenvolvimento, um novo desenvolvimento que acabou se tornando o Zen Budismo, onde nós vemos presente no Japão. Suzuka, por exemplo, que foi um amigo de Jung, que era um estudioso do Zen Budismo, praticante do Zen Budismo. Jung estava lá nas apresentações de Eranuski, Suzuka apareceu, participou. E isso levou Jung a refletir sobre o processo de individuação. Quando esse capítulo, eu começo com um estudo do Budismo, ainda na Índia, que considera as quatro verdades nobres. E com o histórico de Sérgio Jung, a psicologia analítica, nós podemos dizer que se fala também da liberdade e da transcendência. Então, eu acho que essa é a sabedoria que contida nesse Budismo mais antigo. Então, Jung, ele entrou em contato com toda essa sabedoria, escreveu vários artigos sobre essas mentiras. A segunda parte do capítulo 5, é intitulada A Experiência da Mandala e a Expressão do Self. Se nós lermos Memórias, Sonhos e Reflexões, vocês vão ver todas essas quantidades de mandalas. Mas qual é o significado e qual é o objetivo? Jung, ele teve um processo lento de conexão, essa conexão entre a mandala e o processo de individuação e do self. Nós temos aqui também uma variação do Sam-Budismo, que é muito especialmente aqui na China. Algumas gerações e dinastias trouxeram esse Budismo Sam do Japão. Mas, Jung, eu gostava muito dos diagramas e costumava ensinar bastante a respeito, falar bastante a respeito disso. Bom, o termo tal é muito difícil de traduzir em inglês ou em qualquer outra língua. Em finês, nós chamamos U, que é com o coração, e o self. Nós estamos falando da psicologia do ego, nós estamos falando da psicologia do self. E com o coração. Essa imagem nas culturas chinesas significa iluminação. Nós tivemos a conferência com esse título da IAP, Iluminação e Individuação. No ocidente e no oriente, nós tivemos vários participantes, em termos de 200 participantes do ocidente. Próximo slide, por favor. Agora vamos ver o capítulo 6. O capítulo 6, com o título Éranos e os pós-Junguianos. O pós-Junguiano. O Jung começou, não apenas a própria psicologia, mas toda uma abertura do diálogo entre o ocidente e o oriente. Então, nós temos aqui Jung, Éranos e toda essa influência. Éranos ainda está vivo. Por exemplo, nós temos várias pessoas pós-Junguianos, como James Hillman, é Barbara Hanna, que, na verdade, desenvolveu a participação de Jung, Éranos. Então, a primeira parte é sobre Éranos e a influência, porque hoje em dia ainda temos Éranos. Eu falei, já fiz quatro apresentações lá. Todas as minhas quatro apresentações para Éranos, é sobre a psicologia, pois foram sobre a psicologia do coração. Até mesmo a minha última apresentação. E a segunda parte é o pós-Junguiano e o desenvolvimento. Os pós-Junguianos, como, por exemplo, nós temos Andrew Samuels, e todos eles estão interessados em Jung e em relação à cultura chinesa. E toda essa relação. Thomas Kersh, que faleceu, ele analisou os trabalhos de Dr. Johansson durante 40 anos. e ele veio para a China várias vezes e fez várias apresentações. E algumas pessoas perguntavam, se você é o presidente da Associação Internacional de Psicologia Analítica, qual é a grande diferença entre Sigmund Freud e Sigmund Yoga, a psicologia analítica e a psicanálise de Freud? Qual é a grande diferença? Thomas Kersh respondeu, A grande diferença como psicóloga analista em Jung e Yang é que nós adoramos a cultura chinesa. Todas nós conhecemos Sigmund e os freudianos não se interessam por isso. Então, isso parece bastante bem humorado, mas é muito interessante e verdadeiro. Além dos... Nós temos todo o desenvolvimento, além da psicologia analítica clássica, nós temos o Michael Forham e tudo, que escreveu sobre a sua experiência, que, de certa forma, em toda a correspondência entre eles, nós podemos ver todo o interesse demonstrado por Jung sobre o Sigmund, o significado dos hexagramas, em todas as... e onde ele tenta, de certa forma, entender todo o poder, todo o sentido dos hexagramas no Sigmund. E nós temos nossas conferências internacionais, que eu vou mostrar para vocês nos outros slides. nós temos todos os presidentes, vice-presidentes, e todos... John Beebe, Thomas Kirsch, M. Casement, que esteve com vocês um pouco tempo atrás, todos eles fazendo apresentações interessantíssimas nos nossos encontros e conferências. Então, o epílogo é Jung nos meus sonhos. Durante muitos anos, quando eu comecei a estudar a psicologia analítica, eu tive quatro sonhos muito importantes, muito interessantes, todos. eu escrevi um livro com meus sonhos. Meus sonhos com C.G. Jung. Na verdade, eu apresentei... Um dos meus sonhos era sobre Bollingen, a torre. E ele me pedia, ele me dava uma chave e pedia para eu abrir o porão. E de alguma forma... Ele me dava a chave e pedia para eu abrir o porão. e ele dizia, eu deveria ir com você, mas eu não vou. Vai lá, abre o porão e encontra alguma coisa. Então, Jacob estava sempre interessada muito nesse sonho. Falava... A chave, etc. Então, isso, de certa forma, mostra... É muito difícil aqui na China, naquele período, que era o período da contra-revolução. Eu realmente... No meu pé... Tinha uma... Uma agulha me machucava. outra coisa que atingiu a minha cabeça. Então, na minha análise pessoal, que foi um processo bastante longo, quando eu tinha seis ou sete anos, muitos, muitos anos atrás, com 30 anos eu comecei a análise em Jungiana e eu fiquei vários meses na floresta, nos Estados Unidos. e eu fui lá para a minha pesquisa, fazer a minha pesquisa. Eu estava todos os dias nessa floresta, tendo alguns sonhos com essa floresta. E durante... Nesse sonho... Nesse sonho, eu usava uma máscara. No meu sonho, eu tinha uma máscara de ferro muito pesada que ficava escondendo a minha face. Eu tentava mover, tirar aquela máscara no sonho. Eu tentava lentamente tirar essa máscara e finalmente eu consegui aqui. Aqui ainda estava presa, mas eu fiz um esforço e de certa forma que quebrou essa parte, cortou essa parte, começou a sangrar. Eu tirei a máscara, mas esse ponto aqui começou a sangrar. E essa parte aqui é onde eu tenho uma ferida. E essa chave também de Bollinger. Eu visitei Bollinger muitas vezes. Eu peguei emprestada a chave da família de Jung. Eu peguei a chave e foi para o Bollinger. A chave que o Jung me deu no sonho por exemplo. Nós sabemos que as chaves antigas eram assim, né? Meio cruzadas. No sonho eu encontrava várias agulhas, né? Que me machucavam uma a uma. E a última eu não conseguia tirar. Então, eu fiz uma força e saiu um osso. E o meu osso é justamente essa a minha ferida. A ferida que foi transformada numa chave. Isso é realmente uma... Seria a psicologia de como que você se conheceria, mas como se conhecer? Então, eu fui várias vezes e comecei a chegar à compreensão do sofrimento do conhecimento. E dentro da minha relação com a psicologia analítica, isso me pareceu bastante verdadeiro. Nós tivemos em 1961 a primeira semana de psicologia analítica na China. Quando eu comecei a estudar em Kuznacht, a sua esposa Bridget era a minha colega de sala. Nós tínhamos ali uma imagem de Jung na semana de 61. Semana de Jung. Então, nós temos aí por conta dessa minha ferida, que foi uma imagem trazida pelo meu inconsciente, isto é, a minha cabeça e o meu pé, mas isso tem a ver com as feridas pessoais. Todas essas questões das feridas do conhecimento fazem parte predominantemente da cultura chinesa, do autoconhecimento. Próximo slide, por favor. morrer stein, acredito que vocês conheçam. em algumas partes do meu livro ele escreveu, né? É que Jung nunca viajou para a China, a China que viajou até ele. Isso é muito interessante, ele colocou no prefácio do meu livro. Oh, I'm sorry, I just to talk in English. Bom, eu estou aqui falando em inglês. Marcos? Marcos? I don't need to wait for translation, right? So I have to wait. Okay, thank you so much. Okay. Muito obrigada. Eu avisei a ele que estava traduzindo. Então, aqui é Murray Stein que diz que Jung nunca viajou para a China, mas China viajou até ele e chegou para ele na forma de mitos e símbolos e nas traduções dos clássicos chineses feitas pelo seu amigo Richard Bilham. Jung era fascinado pelos trabalhos como o Ixinga, o Segredo da Flor de Ouro e o Tao Texinga, que fala justamente sobre o Taoísmo. Próximo slide. Ele tinha um enorme apreço pela profundidade da cultura das tradições chinesas em sua sabedoria. E ele tentava aprender da cultura chinesa modos novos e diferentes de ver e pensar que são profundamente diferentes daquelas que ele aprendeu através da educação europeia. Ele fazia o máximo para superar, ir além do eurocentrismo e para levar as perspectivas chinesas e as formas de pensar da cultura da cultura oriental para a consciência ocidental, incorporando importantes aspectos dos modelos chineses de pensamento para a sua teoria da psicologia profunda. Ele estava convencido de que a cultura chinesa tinha contribuições importantes a fazer para a ciência ocidental, especificamente para as abordagens europeias de psicoterapia. especialmente depois da Segunda Grande Guerra, para Jung, ele pensava que a psicologia ocidental não era suficiente para a cura da alma dos europeus ocidentais, dos ocidentais depois da Segunda Guerra Mundial. Então, Jung encontrou, através do Wishing, do Taoísmo e do Budismo e toda a sabedoria oriental, ele tentou levar isso para uma integração na sua psicologia analítica para a busca da cura da alma ocidental. Próximo slide. Então, continuando. O professor Shen, ele escreveu um trabalho que nos dá um relato completo sobre a influência e o impacto da cultura chinesa na vida e no trabalho de Jung. Shen é um estudante há muito tempo de psicologia analítica e se tornou o primeiro psicanalista yungbiano acreditado e treinado na China. Sua pesquisa sobre as raízes da psicologia chinesa, que é a psicologia do coração, ajudou a construir uma importante e sólida ponte entre a cultura chinesa e a psicologia analítica. os esforços de construção dessa ponte de compreensão significativa entre as culturas ocidentais e orientais ainda está nas suas fases iniciais, pelo menos no que diz respeito ao ocidente. E eu tenho certeza que muito mais pode ser, podemos ter muito mais contribuições nos anos que estão por vir. Próxima. Próxima slide. essa volta de alguns anos sem a minha barba e sem meu cabelo, quer dizer, com mais cabelo e nós juntos tivemos a Conferência Internacional de Psicologia Analítica e Cultura Chinesa. Nós no ocidente ainda estamos aprendendo a tocar ainda superficialmente toda a superfície da sabedoria chinesa, a sabedoria antiga dos textos chineses que Jung estudou e comentou. o professor Shen está nos ajudando a ter uma melhor ideia dos desenvolvimentos da psique chinesa que podem ser úteis para aumentar nossa compreensão das diferenças e das similaridades. próximos slides. Também selecionei outra das partes daquele texto, do texto. O professor Shen promoveu o diálogo entre a psicologia Jungiana e a cultura chinesa em seus muitos escritos, nas suas apresentações e nos seus ensinamentos e também em numerosas conferências sobre esse tópico, isto é, esse tópico que ele tem estudado nas últimas duas décadas. O livro que ele apresenta aqui, Jung e a cultura chinesa, é um desenvolvimento mais profundo sobre esse diálogo importante. Ele está introduzindo aos leitores chineses a vida e o trabalho de Jung. Está discutindo como Jung integrou a cultura chinesa nos seus trabalhos psicológicos, na sua obra. Isso é verdade. Nós podemos ver, quando eu estava nos Estados Unidos, na floresta, que eu falei para vocês, eu, na verdade, peguei 30 livros na biblioteca e eu ficava ali na floresta estudando e depois eu devolvi todos os livros, mas fiquei apenas com O Segredo da Flor de Ouro. de Byung e Mayong. Não é apenas esse de... A razão não é apenas por eles dois, mas também porque o segredo da flor não pela história em si, mas o subtítulo. Isso é O Livro da Vida Chinesa. Isso me atraiu bastante. Depois da minha análise, depois que eu comecei a minha análise, eu reli o segredo da flor de ouro. Eu não encontrei o segredo da flor de ouro, mas eu encontrei a chave. A chave é uma chave para abrir todo um sistema. E essa chave abriu um sistema para a psicologia wingiana, mas também uma chave para abrir toda uma porta que leva a todos os detalhes e a profundidade da cultura chinesa. Próxima. Agora, mais uma com o Murray Stein. O professor Shen está colocando as bases para um diálogo mais profundo entre os pensadores yunguianos e os estudiosos da China, pensadores yunguianos do Ocidente. Eu tenho certeza que o seu livro também vai mostrar aos leitores da China que a psicologia analítica também pode ser útil para recuperar a herança cultural chinesa antiga e dar a ela uma nova relevância contemporânea. Isso é verdade. Próxima, por favor. Bom, essa imagem aqui. Eu acho que eu ainda tenho dez minutos. minutos. Eu posso parar para a discussão. Bom, você me para quando for necessário. Ok? Assim, a gente pode parar para as perguntas, os diálogos, os debates. Eu fico aqui falando, talvez eu esteja falado muito, mas só me avisar. Isso é meu professor que me apresentou e Sigmund Freud. Ele é um professor Gao Wefu. Eu comecei com o meu Master e eu fui seu assistente nesse programa de Master. Ele foi o que primeiro traduziu a obra de Jung e a psicologia analítica para o chinês. As próximas imagens são sobre as conferências na China. Talvez a gente possa começar as perguntas, se for o caso. Eu sigo as suas orientações e instruções, Marcos. O que fazemos? Continuamos? Ou vamos... Isa, se ele quiser ter mais dez minutos, a gente tem um tempinho. tá bom? Tá bom, vou falar para ele. Tá? Tá. Ok. Ok, há dez minutos. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Próximo. Eu vou ser breve. Bom, essa imagem é que durante muitos meses eu fiquei nessa floresta do sul do Illinois. Eu falei para vocês sobre o sonho que eu tive nessa floresta que falava sobre justamente a fome do coração. O jejum, a fome do coração. Nós podemos ver com a mente, mas nós podemos ver com a mente. No meu sonho eu falei da máscara de ferro. E o segundo passo foi eu realmente tentando puxar a minha cabeça, mover a minha cabeça lentamente e finalmente eu conseguir tirar e colocar a minha cabeça na mesa. Isto é, de certa forma, uma separação na minha mente. Isto é, meu olho, meu ouvido, minha boca, tudo aqui na minha cabeça. Eu podia ver a minha cabeça. Eu podia ver a minha cabeça falando assim o corpo. Então, esse sonho tem a ver com essa fome do coração. Significa que eu posso ver no sonho com o meu sonho, com o meu coração. Próximo. Próximo. Esse aqui é uma aceitação do Yonka. O que é o significado da fome do coração? Isto é, dentro dos trabalhos que não foram finalizados de Yonka. Yonka disse, nós não deveríamos contar tanto com a audição externa. Não deve ser além do ouvido. O intelecto não deve procurar levar uma existência separada, porque senão a alma torna-se vazia. É o tal que preenche esse vazio. Yonka continuou, se você tem um insight de Xuanzu, você usa o seu olho interior, o seu ouvido interior, para penetrar na essência das coisas. E você não precisa de conhecimento intelectual. isso é obviamente uma alusão ao conhecimento absoluto do inconsciente e à presença do microcosmo de eventos macrocósmicos. Isso é obras completas oito. Próximo. Próximo slide. Esse aqui é uma Thomas Kersh, uma foto antiga dele, também, Morinstein. eu fiz contato com Thomas Kersh, Morinstein, que estão ali, e também de Yejian. Thomas Kersh era o presidente de honra da IAP. estava em contato com o departamento de psicologia e eles começaram esse evento com a cultura chinesa oficialmente nesse ano. Próximo slide. Sim. Então, nós temos a primeira conferência. A primeira conferência, só brevemente, o título é Análise e Experiência Ocidente e Oriente. Mas, como que você pode falar de análise da alma e da psique? Então, o monge, ele não conseguia entender o significado de análise para a alma. John Bibi perguntou ao monge, o que que você pensa da alma ainda psique? Nós pensamos que o coração é a pureza do coração. Então, é um ensinamento muito bom. Então, eu escrevi o livro sobre essa questão da análise e da experiência Ocidente e Oriente e da relação de Jung com o Tao. Próximo slide. aqui, nós temos a segunda conferência. Luigi era o presidente da IAP na época. Eu gostava muito de Luigi Zoya. Eu tirei essa foto na China, ele gostava muito dessa foto. Eu tirei essa foto dele. Luigi, ele era o presidente da IAP na época e ele diz que é um prazer imenso saudar e apoiar esta ocasião histórica. A psicologia junguiana tem uma longa e respeitosa relação com a China e a sua cultura e eu tenho certeza de que o próprio professor Jung ficaria muito satisfeito ao saber da existência dessa conferência. Então, ele descreveu de forma bastante bonita essa primeira conferência de importância. Próximo slide. Próximo slide. Próximo slide. São as palavras de Leland Van der Dahl. É. É o segundo aqui, da direita para a esquerda. Leland Van der Dahl falou, a psicologia de Kajang fornece uma teoria um método para a compreensão e investigação da mente e do espírito humanos. A mente e o espírito humanos são revelados através do estudo da cultura e do indivíduo. A primeira conferência internacional de psicologia junguiana e cultura chinesa é um marco nesse estudo e nessa exploração. A apreciação de Jung pela cultura chinesa foi uma nota promissória para futuras gerações estudiosas explorarem. Próxima. Essa é a segunda conferência com o título imagens e o ganim ocidente e oriente e os seus poderes de cura na análise junguiana seja pela imaginação ativa ou sandplay porque atrás das imagens além da função de cura das imagens os chineses falam que é de coração para coração caim é o hexagrama isto é que é tocado pelo coração hexagrama 61 isto é esse é o título da nossa segunda conferência gan yin próxima Bridget Spielman que era presidente do instituto CG Jung de Kuznacht nós éramos muito amigos e eu pedi a ela que ela escrevesse um pouco sobre nesse livro Jung sempre se interessou em promover o diálogo entre as culturas oriental e ocidental é portanto muito gratificante saber que medidas concretas estão sendo tomadas na China para promover essas trocas esperamos que em um momento de crise como esse em várias partes do mundo e bom podemos dizer que essas crises estão presentes hoje talvez mais crises e mais influências da sombra hoje essas trocas possam contribuir para retirar algumas das projeções sombrias que estão que estão sendo estão tendo consequências tão nefastas e que a gente possa atingir um melhor uma melhor compreensão entre as diferentes culturas Bom vemos isso hoje mas muitos anos atrás Bridget falou sobre isso mas nós podemos ver essas consequências até hoje próximo Bom essa é a a terceira conferência internacional nós temos ética e sabedoria ética é muito importante mas nós tínhamos o código de ética para ser um analista junguiano para ser um psicólogo psicanalista as fronteiras todas as instruções são muito importantes mas se nós como que eu posso dizer o livro de Laos nós precisamos estar integrados por exemplo John Beebe tinha escreveu um livro integração nas profundezas essa integração se não for interior se for apenas através de regras externas acaba colocando algumas dificuldades então John Beebe fala sobre integrar nas profundezas então esse era o significado dessa conferência próximo isso é Gaiard Christian Gaiard que era o presidente na época e ele nos fez essa apresentação e eu tirei essa parte a China especialmente nosso relacionamento nossas trocas com a China com toda a cultura chinesa são muito caros para nós muito importantes desde o início da IAP e até eu diria desde o início da psicologia junguiana e da análise assim eu tenho certeza de que estamos nos aprofundando e para uma abertura de nossa organização de nossas mentes para o Oriente eu acho que o tema desse congresso Oriente e Ocidente ética e sabedoria é o tema certo para os encontros de nossos dias próxima na China nós temos trabalhado bastante com a embaixada da Suíça sempre em parceria esse é o embaixador que falou Carl Jung o psicólogo suíço foi pioneiro na construção de um intercâmbio cultural ativo e de compreensão entre Oriente e Ocidente o encontro de Jung com Richard Wilhelm foi decisivo nessa construção de uma ponte entre o pensamento ocidental e a tradição chinesa Jung reconheceu que a filosofia e a religião orientais poderiam enriquecer muito a psicologia ocidental sim ele iniciou um diálogo real entre o Oriente e o Ocidente baseado na abertura de espírito compreensão multicultural e respeito mútuo eu mencionei isso porque a esposa do embaixador da Suíça em Pequim era uma estudante de Kuznacht ou foi uma aluna em Kuznacht próximo próximo slide eu acho que nós já estamos sim essa a primeira semana a imagem acho que sentando sentada no meio o embaixador da da Suíça nós trabalhamos juntos para essa primeira semana a Suíça não é um grande país mas tem uma influência tão grande nós temos essa intimidade entre os dois países e nós somos muito orgulhosos é muito importante dentro da Universidade de Pequim essa é a semana de Sijin Yung próximo essa é a segunda semana brevemente então nós continuamos dentro das universidades chinesas essa é a Universidade Fudan também muito importante na China nós continuamos nós tínhamos a cada dois anos essa semana a cada três anos nós tínhamos a Conferência Internacional de Psicologia Analítica e Cultura Chinesa a cada três anos e a cada dois anos nas universidades chinesas nós temos essa semana desde 2006 a gente tem essa semana de Yung e todo ano nós temos uma Conferência Nacional então é um dois três próximo slide ok essa essa é a quarta conferência a quarta conferência com o título a imagem na análise Jungiana imaginação ativa e a função transformadora na cultura e na psicoterapia próximo sim aqui ela foi na Universidade Linária onde eu fui professor Solomon era o presidente da IAP na época também foi na Universidade Fudan e aqui é um trecho do que ele falou IAP é a Associação Chinesa de Psicologia Analítica trabalhando juntos por mais de uma década essa tradição é uma inovação reunir a cultura analítica e chinesa de forma marcante continuamos as forças da tradição e de inovação enquanto trabalhamos aqui no energético e no emergente a tradição e a inovação estão sendo vividas no presente aqui hoje neste lugar é um futuro incognosível então a cada conferência nós tínhamos um estudioso de Psicologia Jungiana e um estudioso de Budismo que tinham um diálogo sempre nessas conferências próximo ok é Andreas Jung no nosso tempo de profundas mudanças precisamos de uma nova base uma base estável que podemos encontrar em nossa psique cada indivíduo em sua própria alma assim nós aprovamos com muito o interesse e o grande esforço dessa conferência da Universidade de Fudan que busca a essência da psicologia analítica esperamos que todos vocês tenham uma experiência é um resultado frutífero desses encontros bom acho que eu vou parar aqui né Marcos porque a gente precisa ter um tempinho para discussão e é nós temos aqui conferências que vão até 2015 Andreas não é um analista né até 2018 18 e a de 2021 foi online bom bom eu dei uma fiz uma apresentação um pouco um painel é ele veio Andreas ele falou de forma muito bonita ele disse eu estou aqui ouvindo quer dizer cada palavra ele disse que cada palavra que eu disse falava o coração dele Andreas tem também muitas histórias não apenas relacionadas ao Jung mas também eles têm vários trabalhos e conexões de várias gerações quer dizer toda essa nova geração interessada em Jung como por exemplo Thomas Fisch eu enviei contratos para os advogados da família de Jung para o trabalho realizar o trabalho das obras completas e agora ele é o presidente da fundação Jung bom ok falei bastante Marcos agora vamos para as nossas perguntas e para a discussão obrigado professor professor muito obrigado pela sua exposição os esforços que o senhor fez para sedimentar e implementar o estabelecimento da psicologia Jung na China são formidáveis parabéns parabéns bom pessoal vamos abrir para discussões quem quiser fazer a pergunta bota no chat professor eu vou começar o nosso debate com uma pergunta simples bastante simples o que é a fome do coração o senhor tem falado do conhecimento do coração eu me lembrei sempre do livro do James Hillman o pensamento do coração onde ele pega a ideia do Henri Corban de rima do coração imaginativo mas eu acho que o senhor está falando de uma outra coisa afinal o que é o conhecimento e o que é a fome do coração é uma pergunta simples eu imagino ok é ok é please could you write for the chat there so make sure I'm talking about the responding to a question but yeah yeah ok yes ok the first the first the 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 point is I'm the first here o pasta aqui a fome ou pode ser também o jejum isto é nós estamos de certa forma se eu estivesse em um festival nós temos um festival especial alguma religião por exemplo onde você fica uma semana sem comer isso significa fast jejum é uma história muito bonita de Confúcio e seus alunos seus alunos estavam ali enfrentando uma situação difícil e perguntaram a Confúcio e os seus seguidores sobre os seus ensinamentos e aí ele respondeu você precisa fazer um jejum isto é não se alimentar por três meses mas Confúcio diz não três meses sem alimento isso é apenas para o seu estômago eu preciso que você faça um jejum do coração então qual o significado do jejum do coração ele diz você simplesmente se concentra nós temos cinco órgãos você se concentra na integração dos seus órgãos em um isto é não ouça com o seu ouvido mas com o seu coração então essa história o significado do jejum do coração eu citei de Jung você não vê com seus olhos mas com o seu coração você não ouve com os seus ouvidos mas com o seu coração isso é o significado do jejum do coração a partir dessa história taoísta tá ótimo obrigado vamos lá Vinícius faz a sua pergunta por favor vou tomar liberdade de fazê-la em português e depois em inglês para o professor poder entender numa boa então é um grande prazer conhecer uma honra você não precisa fazer em inglês depois que a Isa tá traduzindo pra ele ah tá certo então tá bom desculpa então é um grande prazer uma honra conhecer o senhor professor Scheng por favor o que o senhor pensa sobre possíveis contribuições do Taiji Kwan para a psicologia analítica obrigado Vinícius uma coisa que você podia fazer era escrever no chat como ele pediu você pode escrever em inglês no chat eu escrevi eu posso repetir não não isso é ok ok eu posso repetir não tranquilo Vinícius ele já foi lá é uma honra minha honra e um prazer pra mim obrigado sim a contribuição do Tai Chi Tani muito interessante muito obrigado na conferência de Viena em 2019 da IAP tinha um programa toda manhã às sete horas da manhã até às oito eu ensinava Tai Chi Kwan estava lá no programa da última conferência da IAP o Tai Chi tem três níveis o primeiro eu gosto bastante porque que é o que eu faço todos os dias é quase que uma meditação em movimento porque na meditação você tem que sentar ficar ali concentrado mas pra mim o movimento o movimento é o primeiro essa questão entre o movimento e a imobilidade estar parado isso também está relacionado ao I Ching e também relacionado com a medicina chinesa na história antiga nós temos ali um Tai Chi Kwan bastante parecido relacionado aos cinco animais onde nós tentamos imitar esses animais nos mover por exemplo como um tigre como um tigre de forma mais lenta é o tigre é o urso é o macaco é o pássaro e também o urso isto é tudo né a partir desse aprendizado da imitação mas nós temos esse tigre dentro de nós essa agressividade essa capacidade de matar então como analistas Jungianos nós tentamos integrar todos esses aspectos como John Beebe fala da integração das profundezas por exemplo mesmo no movimento de Tai Chi o mais importante não é você lutar mas a sua virtude interior como no Tao como o caminho e as virtudes também então foi um ótimo momento que nós tínhamos é muito bom para por exemplo para a sua casa para a atmosfera se você fica 10 minutos ali fazendo os movimentos de Tai Chi se nós tivermos por exemplo tem 10 minutos 15 minutos onde você nós temos diferentes estilos por exemplo se você quiser por exemplo ir quiser ir para o ocidente você primeiro precisa ir para o oriente quer dizer para o oeste você precisa primeiro mover para o leste e tudo isso é todo um movimento corporal que por trás tem uma filosofia e também uma psique da alma eu espero ter respondido a sua pergunta muito obrigada muito obrigado Vinícius valeu Sônia querida por favor antes da conferência eu ensinava o Tai Chi Tinha um torno de 50 e o editor-chefe do Journal of Analytical Psychology da Psicologia Analítica a publicação reuniu ali 50 analistas jungianos que estavam aprendendo o movimento de Tai Chi antes de iniciar a conferência Obrigado Vinícius Sônia contigo por favor Bom dia obrigado professor foi muito bom a minha pergunta se refere um pouco a a medicina chinesa eu tive oportunidade de fazer um pouco de acupuntura com o professor e ele em algum momento expressou que no Oriente especialmente no caso da medicina chinesa não havia concepção de ego e colocou como se o oriental tivesse mais uma concepção do coletivo ao invés do ego individual né e o que a gente tem percebido com as culturas indígenas por exemplo é que existe uma noção de eu eu gostaria de saber se o senhor poderia esclarecer isso um pouco porque essa é uma questão que eu acho que fica um pouco dúbia é muito diferente né uma cultura da outra obrigada bom eu estava pensando aqui em como responder porque é uma como responder porque é uma pergunta muito interessante e importante bom eu nasci nos anos 50 até mesmo as novas gerações eu acho que nos últimos 100 anos aqui na China não vemos uma diferença tão grande quanto entre os chineses acho que nós estamos próximos nesse primeiro nível nós aprendemos inglês nós vestimos roupas ocidentais nós temos Natal aqui tem alguns conflitos obviamente políticos mas isso é uma outra questão agora a psique individual a psique do ego eu acho que até mesmo na China antiga nós não temos apenas uma psique coletiva temos também a noção do ego a noção do indivíduo por exemplo com a psicologia do coração eu coloquei ali nessa questão do coração em três níveis o primeiro nível o coração é o carácter chinês relacionado à medicina chinesa eu citei do do as fontes da medicina chinesa esse livro o coração é a sua raiz para a vida pessoal falando sobre o nível pessoal mas é justamente ali a energia do seu espírito dentro da medicina chinesa o equilíbrio é a coisa mais importante o yin e o yang não o equilíbrio que é você estar ali não de qualquer forma é como isso é a cura usando esse sistema dos cinco elementos que se ajudam se auxiliam para encontrar esse equilíbrio de energia o segundo nível que é do coração é chamado li chi quer dizer o livro do ritual o coração é o seu pensamento é o seu solo é a sua base e como eu mostrei ali no powerpoint quase que estava ali na primeira parte a segunda parte é o conhecimento do coração e a terceira parte são os caracteres chineses que aparecem como eu mostrei da psicologia do coração então eu não sei mas eu acho que o ego individual e essa noção do self eu li sobre essa perspectiva dizendo que a China era mais coletiva a psique mais coletiva eu acho que hoje eu nem sempre concordo com isso porque é claro que nós de certa forma essa coletividade está também trabalhando para satisfazer as necessidades individuais não sei se é perigoso mas por exemplo 100 anos atrás 300 anos atrás com 600 anos atrás os impérios eles queriam ter o controle das pessoas e tinham com aquele tipo de sacrifício das necessidades individuais em prol do coletivo para os objetivos coletivos mas nós não podemos comparar com os Estados Unidos porque eles têm apenas alguns anos é uma cultura muito jovem mas na China a família é bastante importante a família tem os objetivos da família que não é apenas a família em si mas também é o vilarejo é a província e é verdade é muito importante quer dizer você tem muitas vezes alguns algumas centenas de anos atrás nós tínhamos que nos sacrificar para em prol desta grande família mas a maioria das pessoas se sacrificam por exemplo soldados para o país o país é o coletivo então provavelmente eu não esteja pronto né mais para essa pergunta mas Sônia muito obrigada eu vou manter essa pergunta e quem sabe até escrever para você eu na verdade não concordo completamente com essa descrição dos professores e dos pesquisadores sobre essa questão coletiva da psicocoletiva na China acho que tem mais por trás disso Obrigada eu também acho eu também acho eu acho às vezes que a gente reduz muito para a nossa maneira de pensar e as diferenças culturais só a pessoa da cultura eu acho que conseguiria nos ajudar nesse diálogo né muito obrigada professor Obrigado Sônia Giancarlo Posso acrescentar um ponto é que Jung ele fez uma inscrição em chinês em memória de Tony Wolff vocês podem ver os caracteres chineses ele fez essa gravação na pedra em acho que em 1956 Tony Wolff morreu em 1950 então esse último pedaço da pedra ele fez a gravação para si mesmo o primeiro carácter é o paraíso heaven né e o segundo é human humano o significado dessas quatro gravações Han que é integrado e o último que é o Wan então heaven é coletivo Han é indivíduo ego então heaven é o seu maior self a natureza paraíso então ele gravou essa última pedra dizendo que ele estava integrando a totalidade a totalidade então o ego de acordo com o budismo chinês você não tem que esquecer o seu ego é claro que é difícil a gente esquecer o nosso ego nós temos que comer temos que dormir temos que fazer várias coisas não ganhar dinheiro etc então o budista ele tenta de certa forma quebrar não é uma boa tradução porque o ego tem problemas o ego Jung falou que os perigos surgem do humano em si mas é justamente pela ambição desse grande ego então a filosofia chinesa tenta de certa forma acho que a melhor descrição é que você precisa transformar o seu ego em direção ao self então o o o toda a sociedade nós temos problemas na China é claro que os americanos têm os problemas a Alemanha o Japão a Coreia toda a sociedade ao longo da história enfrenta problemas que certamente são causados pelo ego humano seja um rei seja um presidente todos têm problemas mas a natureza do humano na filosofia chinesa nós de certa forma nós tentamos esquecer isto é na análise união viana no segredo não é uma a imaginação ativa não é uma ferramenta secreta se nós temos uma ferramenta secreta esse é o tal se de certa forma nós estamos longe da natureza nós temos um problema se nós estivermos próximos da natureza do tal nós estamos num processo de cura então muito obrigado Sônia por essa pergunta sobre o ego e a natureza do céu obrigado Sônia Giancarlo por favor Olá professor muito honrado em escutá-lo aqui muito legal essa conexão com a China o ocidente com o oriente entendendo que a gente sabe que o oriente tem uma relação com o inconsciente mais antiga e ainda acredito que muito filosófica não como um sistema nosso de estudo e um guiano alguma prática que a gente tenha técnicas para trabalho como que é para o senhor estar trabalhando hoje com a imaginação ativa sendo que o senhor colocou no seu livro que o Jung percebia que a imaginação é ativa e os sonhos já não davam mais conta desse trabalho então ele buscou expandir e a China chegou até ele através do I Ching como que é hoje para o senhor estar trabalhando através da conferência que a gente viu com a imaginação ativa e o inconsciente chinês a gente percebeu que existe o inconsciente chinês através dos seus relatos dos seus próprios sonhos que está no livro também e o que o senhor indicaria para nós estar trabalhando uma psicologia não do ego mas uma psicologia do self alguma leitura ou algo nesse sentido muito obrigado obrigado eu ainda estou estudando ainda estou tentando trabalhar mas acho que é uma questão muito importante porque nós claro nunca terminamos nossos estudos bom vamos Jung falar de Jung Jung falava também sobre o conhecimento do coração eu acho que isso é relacionado e eu não sei se é o segredo da imaginação ativa mas da perspectiva do ego é muito difícil fazer a imaginação ativa Jung falou claramente a maior dificuldade da imaginação ativa é porque o ego está tentando controlar e o ego não está acreditando nas imagens que estão vindo do inconsciente o ego tenta interromper o processo o tempo inteiro então é claro que Jung falou sobre os perigos da imaginação ativa e também dessa questão da função transcendente mas Jung também escreveu um prefácio muito bonito para esse ensaio tão antigo sobre a função transcendente nos anos 50 onde ele fez um alerta o alerta eu mencionei que era o segredo da imaginação ativa então para mim a imaginação ativa relacionada ao trabalho com o self noção de self de Jung se você não tiver nenhuma conexão com o self você vai usar o seu ego que não é útil na imaginação ativa essa imaginação tudo bem mas não a que Jung estava se referindo os livros vermelhos os livros vermelhos e os livros negros são um exemplo disso isto é é o self que está relacionado ao digamos assim ao por exemplo em Kuznacht na casa de Jung está traduzido está ali em inglês é convocado ou não convocado Deus está presente isto é dentro do seu coração e da sua alma sem o seu coração e a sua alma você não se sente muito bem porque o livro vermelho Jung sempre fala sobre a minha alma onde está você então essa imaginação ativa está realmente tentando se conectar com a alma mas talvez a alma não esteja tão interessada nessa imaginação ativa promovida pelo ego então a filosofia chinesa está no Ixing e Jung ele escreveu um prefácio maravilhoso para a edição inglesa do Ixing traduzido pelo Yohan traduzido né e depois também trabalharam juntos depois infelizmente nós tivemos a segunda guerra mundial que atrasou bastante a publicação mas a versão inglesa estava pronta e Jung escreveu um prefácio muito bonito mas ele hesitou nessa escrever porque obviamente Ixing não é um sistema de conhecimento ele queria se eu escrever esse prefácio eu posso de certa forma você me permite ter essa oportunidade de escrever esse prefácio ele estava de certa forma conversando com Ixing o Ixing não é apenas um livro o Ixing é o Philemon então Jung muito sinceramente de forma bastante sincera esse é o grande segredo do Ixing ser sincero com o seu coração e também ele esperava e também esperar também a paciência é outra ferramenta secreta isto é esperar para todo esse momento a alma do Ixing de certa forma apareceu a partir e através dessa imagem não vimos nenhuma palavra nem chinês nem inglês nem alemão mas a partir da forma do coração de coração para coração esse é o significado do Ixing e do hexagram 61 isto é como que você vai não apenas de cabeça mente para mente de ego para ego mas de coração para coração de coração para coração esse é o meu segredo para a imaginação ativa uma outra parte é por exemplo no Tao o Tao seguindo a natureza essa tradução né a natureza dos ensinamentos do Tao mas o Tao segue a natureza natureza em chinês não é apenas a natureza montanha as florestas ah essa é a natureza a terra a natureza é a nossa essência interior o seu verdadeiro self é a sua verdadeira natureza então natureza em chinês tem muitos níveis de significado de sentido por exemplo quando você está ali sentado ali sentado isso pode ser de um modo seu modo natural por exemplo se nós estivermos deprimidos nós estamos assim com o corpo se nós estamos relaxados então tem muitos sentidos diferentes para a natureza então a imaginação ativa para mim significa esperar não forçar então mesmo ativo eu questionei muitas vezes porque ativo parece ser alguma coisa que acontece que a gente tentar tirar algum significado do nosso inconsciente algumas vezes nós podemos fazer isso na imaginação ativa mas ao mesmo tempo precisamos esperar as imagens que elas falem com você acho que essa também era a atitude do Jung você por exemplo você quer me ouvir então nós temos isso vemos isso no livro vermelho quer dizer ativo não ser propriamente ativo e também a imaginação ativa de Jung nos últimos anos ele tentava de certa forma mudar para uma mensagem mais intuitiva tentar entender todo o sentido da situação não é entender a situação como um todo mas sim o sentido daquela situação então isso é que seria um pouco a relação do Jung com a China com o Xing e com o Tal mesmo o meu computador que não estava trabalhando funcionando muito bem hoje eu realmente agradeço que vocês tenham me ajudado com a apresentação dos slides muito obrigado também pela tradução Marcos todos vocês e obrigado pela pergunta professor obrigado Giancarlo professor temos tempo para duas perguntas ainda Martinha contigo por favor primeiro muito obrigado pela apresentação o professor foi realmente excelente e eu queria fazer uma coisa mais ligada à prática da análise eu queria saber um pouquinho como é que a clientela como as pessoas chegam para a análise junguiana isso tem uma repercussão grande a questão como é que é esse tratamento e se dá da mesma forma quer dizer qual é o setting consultório com essas mesmas características ou tem outras seria isso obrigado muito obrigado Marta eu vou pedir ao Marcos para me mandar mais informações sobre o país de vocês eu preciso aprender por favor Marcos você precisa me mandar um pouco sobre a história da psicologia analítica no seu país eu fico muito interessado bom com relação aqui na China eu mencionei o professor que me apresentou ao Freud a Jung que também introduziu a psicanálise e a psicologia analítica na China na China muitos anos atrás os estudantes de Freud da psicanálise não estudavam a psicologia analítica então depois que eu recebi o professor trouxe e se tornou o primeiro analista junguiano na China na China as pessoas estavam buscando algo comparando por exemplo com o Japão durante os anos 70 nós estudamos estudamos no Japão eu tinha um amigo que foi para a Coreia do Sul para aprender sobre Jung e voltou com os conhecimentos aqui na China nós tínhamos as mesmas dificuldades eles achavam que Jung era muito misterioso que era difícil de entender então isso de certa forma influenciou que nos primeiros anos não fosse tão conhecida a psicologia analítica aqui mas para mim eu coloquei a psicologia junguiana dentro do currículo das universidades isto é eu estabeleci nas importantes universidades aqui e nós fizemos boas publicações dentro dessas universidades eu falava com a audiência chinesa com as pessoas para que elas conhecessem o trabalho mas hoje nós temos psicologia analítica nós temos várias abordagens aqui e várias psicologias aqui na China para que as pessoas possam conhecer todas essas psicologias mas Jung e a psicologia analítica tem essa relação especial com a cultura chinesa isso nós percebemos e isso fez é claro que eu publiquei vários livros eu traduzi as obras completas então mas foi muito bem recebido pelo povo chinês em geral porque eles sentiram imediatamente que a psicologia Jungiana e as imagens chinesas e os caracteres o Tao o confucionismo chinês tudo isso de certa forma fez sentido então muito especial para os chineses e também eu mencionei que por quase 30 anos nós temos conferências internacionais com títulos obviamente relacionados a psicologia Jungiana e a cultura chinesa eu convidei autoridades e professores estudiosos da psicologia Jungiana para que eles pudessem trazer aqui junto com nossos estudiosos de psicologia que eles pudessem trazer essa perspectiva da psicologia analítica então eu fico realmente muito satisfeito com os 30 anos de nossos desenvolvimentos nós temos a nossa sociedade e também nós temos nossos institutos nós temos as nossas academias estudos para psicologia analítica e isso de certa forma faz com que a gente tenha nossos membros certificados pela IAP mas também talvez nós tenhamos em torno de 60 lutas que são os orientadores ocidentais e orientais aqui nas férias hoje obrigado Martinha Verônica você está aí Verônica para fazer a sua pergunta então sim por favor prefiro que você fale pode ser sim claro bom dia mestre Shane prazer muita satisfação em poder ter essa conexão com o outro lado do mundo e a minha pergunta é com relação ao tal se o senhor acredita que nós ocidentais temos muita essa ansiedade essa ambição em alcançar o tal que até onde eu entendo não é um lugar fixo e atingível de fato e se a obra do Jung vem inclusive para facilitar essa nossa compreensão acalmar essa nossa ambição até compreendendo que a vida é movimento equilíbrio é movimento então basicamente compreender se o tal e a obra do Jung vem trazer para nós do ocidente um pouco dessa calmaria não é bem assim obrigada muito obrigada alguns dos analistas Jungianos sênior John Beebe Yuzama que tem em torno de 90 anos todos eles queriam e eles aprenderam os caracteres chineses Murray Stein então o tal é a pronúncia desse carácter chinês até mesmo Lauz ele mesmo disse que ele podia sentir alguma coisa que poderia chamar de psique ou de alma talvez talvez seja parecido com o sentido da alma ou de Deus então Jung ele sentiu isso muito bem mas é muito difícil colocar isso na linguagem até mesmo em chinês então eu acho que o tal que se nós podemos relacionar a nossa psique está em todo lugar não na China mas na Suíça então Jung encontrou a alma e o tal não pertence a um país até mesmo a medicina chinesa aqui na China é uma medicina chamada chung chamada chung mas chung não é nome de uma terra de um lugar é uma filosofia é do ixing isto é a segunda linha e a quinta linha é chamada de seria o equilíbrio o significado o chung esse é o tal porque é a sua parte interior dentro dessas três linhas e ali no meio é chamado a chave da cura depois você tem a esquerda e a direita o alto e o baixo o acima e o abaixo e o centro é o coração e depois nós temos outras três linhas e essa quinta linha é o segredo da medicina chinesa nessa quinta linha a medicina chinesa diz isto é como colocar o coração no centro no equilíbrio no sentido está relacionado com o tal então em chinês o chung é o caráter que nós temos por exemplo o sol e o sol e a terra que vão girando então quando nós vemos a terra girando 24 horas mas nós temos uma imagem do sol que está nascendo e depois se pondo e depois nós temos a sombra mas esse momento que o Jung teve na sua conversa com o monge aquele momento que por exemplo nós temos dentro do em que não tem sombra pois naquele momento você é Jung e Jung você é Tak e Lag Tak é sombra tem o mesmo significado nós não podemos viver sem sombra nós não podemos viver sem doença nós temos que ficar doentes nós temos que morrer não podemos viver eternamente nós temos que morrer a sombra a doença é uma parte da nossa vida isso também diz que a sombra é nossa parceira como nós vamos integrar as nossas atitudes ou além disso como que nós vamos integrar tudo que está contido nisso então dentro do tal eu penso que a psicologia Jungiana é realmente muito bonita nesse sentido é na verdade uma das melhores que podem servir tem várias ferramentas sonhos a imaginação ativa etc mas nós podemos encontrar nossas necessidades interiores e entrar em contato com ela como ele fala chamada não convocada ou não convocada Deus está sempre presente no seu coração então em certo nível não é uma terapia simples porque nós não estamos apenas ajudando as outras pessoas estamos nos ajudando estamos no nosso processo de individuação nós trabalhamos com os pacientes com os nossos clientes mas na verdade isso vai ao encontro da filosofia chinesa porque nós estamos servindo também a nós mesmos não que nós não estamos tratando nosso paciente mas ao mesmo tempo estamos tratando a nós mesmos ok obrigado Obrigado Verônica Professor vou fazer a última pergunta para o senhor para a gente encerrar essa belíssima manhã daqui a alguns anos a China vai se tornar a maior potência a maior economia do mundo ela já é uma potência econômica a China já é uma potência tecnológica já é uma potência educacional a minha pergunta para o senhor é que país é esse chamado China Muito obrigado alguns anos atrás em a conferência de Eranos com o título Modernidade Ocidente e Oriente e nós estávamos no processo de globalização de uma maior comunicação entre Ocidente e Oriente aqui na China nós tivemos um professor maravilhoso que ele se chamava o último dos chineses de forma muito bonita ele escrevia em inglês e o que ele queria dizer é que muitos chineses de certa forma dizem que ele era o último chinês isto é para você ser um chinês você precisa ter o Tao no coração você precisa ter compaixão você precisa conhecer o confeccionismo o confeccionismo um modo de estar como um ser humano no mundo mesmo que você seja italiano latino alemão e tal nós temos o mesmo coração e esse é o primeiro princípio de Confúcio nós temos o mesmo coração então isso é ser chinês e infelizmente não vemos muito isso por isso que ele se chamava o último dos chineses então eu nesse powerpoint lá no final eu citei de Wilhelm justamente aquele hexagrama que aparece que era a alma da China muitas pessoas falam elas nascem na China eles morrem na China mas é apenas uma questão de ego mas qual é o significado da alma chinesa e Richard Wilhelm ele amava a China muito amava o povo chinês ele nunca tentou persuadir nenhum chinês a ser o seu missionário mas ele totalmente tentou se tornar um confucionista então as últimas palavras acho que a Isa pode mostrar o slide que tem a alma da China ali está a alma da China nesse caráter eu acredito que seja o eu acabei de ler essa parte seria o último né o último powerpoint pode ir esse esse Richard Wilhelm esse é o livro né que ele escreveu a alma da China nos antigos e talvez novos elementos comuns a alma e o coração da China é um curso da evolução quer dizer a alma que é mais importante aquela alma e o coração que não foi perdida na sua gentileza nem na sua calma e vamos esperar vamos esperar que nunca eles nunca percam não percam a alma a gentileza e a calma é isso muito obrigada professor muito obrigado pela sua disponibilidade queria fazer vários agradecimentos ao senhor primeiro pelo primeiro pelo horário já são onze e meia da noite aí na China desculpe ocupá-lo por tanto tempo então queria agradecer pela sua paciência segundo pela sua generosidade em estar conosco e nos apresentar essa riquíssima história da relação entre a cultura chinesa e a psicologia junguiana e um terceiro agradecimento é por nos brindar com essa aula de lembrarmos que se o tal não estiver no coração não há nada a ser feito muito obrigado espero que o senhor tenha gostado para nós foi uma experiência sensível intelectual emocional foi uma grande aula para todos nós espero que possamos ter novas oportunidades de trocar com o senhor muito obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado pelo convite é uma honra foi uma honra para mim obrigado pessoal acho que não tem muito o que dizer né está tudo dito ok obrigado pela presença quando o convite dezenove terminar por favor venham para a China com certeza iremos iremos obrigado pela presença queria agradecer muito as pessoas que fizeram as perguntas ajudaram bastante a todos nós obrigado Giancarlo obrigado Verônica Sônia e é isso gente vamos para o sábado com tal no coração tá bom um beijo em todos até a próxima voltamos no Tiaços no dia Luciana dia 10 dia 10 10 de junho com Gustavo Pontelo a minoridade da infância e a psicologia analítica um outro agradecimento especial Isa querida é sempre um prazer enorme ter você do lado tá um beijo grande pessoal bom final de semana tchau tchau